O Ministério da Saúde liberou 39 milhões de reais para custear cirurgias de média complexidade que podem ser marcadas com antecedência nos serviços de saúde, como operações de catarata e tratamentos de varizes. Os recursos vão para 57 municípios de 14 estados e também para os governos da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2013, mais de 2 milhões e 200 mil cirurgias eletivas foram realizadas no país ao custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. De Brasília, Ricardo Carandina.